Vem pra cá agora porque chegou o momento de você, em casa, junto comigo, saber como que fica o tempo, como que você tá aqui ali, mais uma vez, voltando agora, pra falar do tempo. Ontem você me falou uma coisa muito boa, que tem aí uma expectativa já de chuva, isso é maravilhoso. Exatamente. E aí? A expectativa diminuiu um pouco, viu, Rúdio? Infelizmente, nós temos aí uma previsão de 80% na quinta-feira, chegou na segunda-feira e isso já reduziu um pouco pra 70%. E ontem a expectativa é para que seja apenas para domingo, a partir de domingo, uma pancada de chuva aqui em Três Lagoas, mas aí o índice, a expectativa é de apenas 60%. Pode então ocorrer sim uma pancada de chuva, mas mais leve ainda do que nós já estávamos aguardando. O que temos de certeza é o calorão e a estiagem, baixa umidade do ar aqui em Três Lagoas. E hoje, podendo a temperatura máxima chegar aos 40 graus. Novamente, um dia muito calor, um dia que a sensação térmica vai estar bem elevada e vai ser aí um dos principais dias do inverno com as maiores temperaturas em Três Lagoas. Já os níveis de umidade podem então registrar índices entre 14% e 11% já em estado de alerta. Vamos ver então como é que fica esse cenário na região leste de Mato Grosso do Sul com as temperaturas. Nós temos aqui então a mínima hoje registrada em Três Lagoas foi de 21 graus e a máxima então podendo chegar aos 40 graus. O município de Água Clara também pode chegar aos 40 graus, viu? Nesta quarta-feira ele teve uma mínima, uma temperatura mínima de 20 graus. O município de Paranaíba também uma mínima de 20 graus, máxima de 38. A mínima aqui para aparecer no tabuado Inocência, a mesma 20 graus, só que com máxima de 37, 38 graus. Então nós vemos aí que realmente o calorão, essa onda de calor está em todo o Mato Grosso do Sul, concentrado aqui, concentrado aqui na região leste do estado. Mas antes de encerrar, eu quero então mostrar uma imagem enviada pela nossa internauta, a Cristina Gual. Ela tirou uma foto na Lagoa Maior, vou mostrar aqui para nós. Olha só esse pássaro, Lagoa Maior, né gente? Principal cartão postal de Três Lagoas, uma imagem belíssima. Uma pessoa que com certeza estava ali fazendo a sua caminhada no início da manhã, mandou para nós e eu agradeço imensamente pela sua participação, por estar interagindo com a gente, você em casa também, que tem uma foto bacana, tem algo para contribuir conosco, uma foto, uma imagem, um vídeo, pode mandar para nós, nós vamos mostrar aqui no TVC agora. Bom, Rúdio, eu fico por aqui e volto com você amanhã.